Senhor Presidente, os trabalhos desta sessão, nobre deputado Sadi Noel, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TVA Légia, aqueles que nos também acompanham pelas redes sociais. Eu tenho participado de todas as sessões que aconteceram até o dia de hoje, aqui neste plenário, pelo menos nesta legislatura, no meu primeiro mandato. E a nossa bancada tem refletido, tem discutido, inclusive nesta situação em que se encontra o estado do Rio de Janeiro, de crise, é uma coisa real, está afetando a vida de famílias inteiras, inúmeras, não são poucas, e, às vezes, de certa forma, até eu fico um pouco incomodado com a atitude e postura de determinados pares, membros deste parlamento, que parece que não está acontecendo nada. Parece que estamos vivendo num verdadeiro paraíso. Eu, inclusive, já falei, eu vou repetir aqui, eu vou ser assistindo aí o que a mídia veicula, pelo menos a televisiva, em qualquer país, em qualquer estado, fora aqui do Brasil, onde existe uma crise, esta crise, ela é debatida no parlamento, e o parlamento cheio, digamos, com quase a totalidade, digamos, dos seus membros, é o que a gente vê, pelas cadeiras ocupadas pelos parlamentares, discutindo a crise. todo documentário que, via televisão, mostra o país em crise, mostra o parlamento deste país, quase que na totalidade dos seus membros presentes, discutindo a crise. Aqui, no estado do Rio de Janeiro, vive-se uma crise que nunca se imaginou que fosse acontecer, e que está acontecendo, e esta casa, infelizmente, infelizmente, os membros parecem que não são atingidos, ou não estão sendo atingidos por esta crise. Pelo menos pelas consequências desastrosas, negativas, exatamente, produzidas pela crise que a gente está vivendo. Uma crise econômica, uma crise de natureza política, crise de natureza moral e ética. E aí, é claro, que nas nossas discussões de bancada, quer dizer, vamos, pelo menos, tentar discutir as matérias que são colocadas na ordem do dia e tentar, inclusive, fazer um chamamento para que outros parlamentares também passam uso das prerrogativas de sua função como deputado estadual. Ou seja, discutindo as consequências e os problemas que hoje vivencia o estado do Rio de Janeiro por conta das crises. Interessante. Então, nós, hoje, por exemplo, resolvemos discutir. não é que resolvemos discutir, é que eu tenho a impressão que há uma certa desinformação, parece, não estou dizendo que existe, mas parece que existe uma certa desinformação em colegas nossos aqui em plenário sobre a função do parlamentar, sobre a função do parlamento. Primeiro, o parlamento é para parlamentar, é para você discutir as matérias. eu, quando entrei no parlamento, câmara vereadoras do Rio de Janeiro, todo o projeto da ordem do dia era discutido, discutido por quem apresentava o projeto e discutido por quem contraditava o projeto. E, às vezes, mais de um orador defendia o projeto apresentado, mais de um orador contraditava o projeto apresentado. Depois desta discussão era que a matéria era colocada em votação. É o procedimento normal. Então, quando vem uma matéria que a gente entenda que ele, de certa forma, é importante para a vida do Estado, é uma responsabilidade nossa discutir essa matéria. E, se assim não fizer, estamos incorrendo numa atitude irresponsável de não utilizar a prerrogativa do mandato para contraditar ou para aceitar uma matéria que está sendo colocada na ordem do dia. E mais, quando nós discutimos a matéria, às vezes, eu contraditando uma determinada matéria, é direito meu pedir uma verificação de voto, até porque eu quero saber com quem eu posso contar. Não naquele momento, ou naquele momento também, e no futuro com parceiros na apresentação e defesa de determinadas matérias do meu mandato. Então, é isso aí. Então, não se faz nada. Agora, sabe por que que isto está acontecendo? Parece que aqui tem, não tem aquele negócio, o uso do caço. do cachimbo, faz a boca ficar torta. Aqui, nesta casa, a condução do processo legislativo é evado de falhas. De falhas. Aqui, a gente apresenta um projeto, o projeto tem que ser publicado, não é publicado. A gente apresenta um requerimento de informações, tem que ser publicado, não é publicado. A gente trabalha uma matéria com, trabalha uma matéria com responsabilidade, com seriedade, produz um projeto de lei que busca exatamente atender demanda da sociedade. A gente apresenta esse projeto aqui, o projeto nem publicado é. Se quer, se ele não é publicado, significa que não entra na ordem do dia, significa que não vai ser discutido. Inclusive, é uma espécie até de cassação branca que se faz de mandatos aqui nesta casa. Então, nós não podemos, de forma alguma, achar que isso é normal, que isso é assim mesmo, e ficar calado, ficar quieto, não. Há um regimento interno. O regimento interno é o instrumento que o presidente da casa tem nas suas mãos para conduzir o processo legislativo. O presidente tem as suas prerrogativas como presidente, mas ele tem que utilizar e conduzir o processo legislativo como magistrado. É isto o que está faltando aqui nesta casa, infelizmente. Gostaria exatamente que a coisa fosse de acordo com aquilo que nós desejamos, ou seja, os procedimentos corretos sendo adotados exatamente na condução dos trabalhos legislativos. Então, pelo menos eram essas considerações iniciais que eu gostaria de fazer a respeito de determinadas colocações que têm sido feitas aqui por colegas daqui em plenário e também por conta parece que uma certa impaciência quando nos inscrevemos para discutir determinada matéria, o que eu acho que não só é um prerrogativo como dever e uma obrigação do parlamentar. Toda matéria que consta na ordem do dia, da pauta de discussão para aquele dia, ela deve ser discutida exaustivamente e depois é que passa-se exatamente a votação desta matéria para rejeição ou aceitação aprovação dela. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer inicialmente senhor presidente.